Contagem regressiva, timer, quantas vezes no nosso dia a gente se depara com as seguintes situações, 30 minutos para tirar o bolo do forno, 10 minutos para tirar uma máscara de hidratação, 5 minutos de patinela. Vamos do 5 minutos de patinela. Agora, um minuto de descanso pra mim, enquanto você aproveita e se inscreve no canal do Entendendo o iPhone pra não perder uma dica. E não se esqueça de tocar no sininho para receber todas as notificações. Um minuto. Vamos lá, eu observo muito as pessoas quando utilizam o iPhone e sempre quando elas estão nessa situação que precisa de uma contagem regressiva para alguma coisa, como é que elas fazem? Se está com relógio, fica todo momento olhando o relógio ou então fica ok, aí daqui a pouco passou 10 segundos, olha o relógio de novo ou pega o iPhone e fica desbloqueia a tela e bloqueia a tela novamente para ver o relógio no iPhone e fica acompanhando por minuto. Isso é muito complicado e vamos simplificar essa situação e é o seguinte, você vai utilizar o comando mágico e vai falar, inicie contagem regressiva de 15 minutos e dessa forma é muito mais simples porque assim que essa contagem regressiva acabar, o seu iPhone vai te alertar e você não precisa a todo momento ficar acompanhando no relógio ou então ficar olhando o horário na tela do seu iPhone, mas se você é uma pessoa muito ansiosa e gosta de ver a contagem regressiva, também dá, você vai utilizar o comando mágico e vai falar, mostre a contagem regressiva, simples assim. Me fale se não é bem mais simples sempre quando você estacionar o carro no estacionamento do shopping ou quando você precisa ficar por tantos minutos com uma bolsa de gelo em cima da sua perna ou tá com a comida no fogão ou então aquela famosa frase, volte daqui a 26 minutos, deixar a Siri fazer a contagem regressiva pra você e assim sempre que você escutar ou pensar, tenho que fazer isso daqui a tantos minutos, você vai utilizar o comando mágico e eu digo que ele é mágico porque sempre que eu explico essa, esse comando pras pessoas, elas viram pra mim e falam, não acredito, sério, isso é mágico, então compartilhe com seus amigos porque eu tenho certeza que eles vão gostar. Por hoje é só e até a próxima.